Nos últimos dias estamos falando bastante de Shiba, pois está num mês importante, completou dois anos, agora está no mês do vencimento da sua ATH projetada em 2021. Então as notícias aí tem bastante, se intensificou à medida que projetos estão sendo entregues, então é normal isso aí aqui no canal, já que a gente é fanático a Shiba também. Aqui fala que teve movimentação de uma super baleia e isso a gente gosta de falar bastante também, diretamente aí da Wild State, que está sempre de olho nas movimentações. Vamos ver? Deixarei para você aí no comentário fixado na descrição como objetivo que você possa realizar uma leitura, porque há mais de 10 horas uma quantidade impressionante de 150 bilhões de tokens Shiba, não é isso? Isso foi transferido aí de um endereço anônimo. Dados do ETSCAM mostram o destino desse enorme pedaço aí de moeda Shiba. Outra grande quantidade de Shiba Inu enviada apenas aí algumas horas atrás, no momento da matéria, é claro. 73 bilhões de tokens Shiba, me deixou até rouco. Bom, movendo aí 150 bilhões de Shiba, vendendo aí quase um trilhão, tá? A grande quantidade aí de meme cripto aí foi transferida de carteira anônima, tá? Aqui a rapaziada consegue escanear a carteira, mas não sabe o dono, né? Porque não tem nome, né? Para endereço aí na crypto.com, olha só a crypto.com e fazendo aí suas movimentações, né? Não quer dizer que foi a plataforma, né? Mas foi lá na plataforma, aparentemente para ser vendido aí, né? Bom, a galera faz grandes movimentações, está aqui já aberta em Shiba, a gente tinha batido um papo em relação a Shiba. Será que soltou ali para fazer uma entrada numa região um pouco mais abaixo? Ou será que realmente obteve lucro? E aí fica difícil aí saber, né? Foi um final de semana bastante corrido e a gente conversou bastante, mas eu não fiquei plantado aqui não. O que pode se dizer é que está tendo aí um aumento no volume, né? Nas últimas 24 horas, não é qualquer aumento não para Shiba, não é um aumento bastante significativo. Mas vamos lá dar prosseguimento aqui, porque o endereço de envio ainda contém, né? Ele vendeu ali uma boa parte, porém tem Shiba ainda lá, né? 23 trilhões é o que ele possui aí. Olha só, hein? Quantos rapaz? Meu Deus, hein? Ele tem aí um total de 266 milhões de dólares aí, né? É o que equivale aí a 23 trilhões aí, 24 trilhões quase. É, rapaz. No último mês, essa baleia moveu vários pedaços aí estrondosos de Shiba lá na plataforma lá para crypto.com. 160 bilhões, 160 bilhões, 200 bilhões, 150 bilhões e 160 bilhões aí, resultando num total aí de 830 bilhões aí de Shiba. E nota aqui tudo printado, a galera consegue escanear bastante aqui, né? Ainda mais ali no CoinMarketCap, que você fica de olho aí quem está fazendo as suas movimentações. Aqui fica aí, ó, os nomezinhos, tudo certinho. Quem quiser ver, entra aqui no CoinMarketCap aqui, abaixo de gráfico aqui, deve aparecer alguma coisa por aqui, ó. Cadê? Olha o que é marketing, é transferente, tem que clicar em alguma coisa por aqui. E vai aparecendo aí. Aqui em relação a... Também, né? A negociação aí, a galera que está fazendo aí suas aquisições e também as suas boas, né? Cadê, rapaz? Mas... Ah, no caso é no EtherScan, perdão, né? Lá dentro, ó. Tô olhando dentro do CoinMarketCap, é aqui, ó. Aí, aqui você fica de olho aqui, ó, no S20, tá? No EtherScan e já vai vendo aí você procurar aí, você acha. Mas últimas horas tá aqui de cara, ó. O QX também teve aí três minutos atrás a sua transferência. Na Uniswap também, ó. Na FTX. Isso é bom, né? Um Shiba Inu bastante movimentado e preenchido ainda mais com resultado de volume aí. Nas últimas 24 horas vem aumentando aí, né? Bom, eu acredito que a polva aí com um sentimento legal referente ao lançamento do jogo, né? Mas vamos ver aqui, ó. Juntamente com outra transação de hoje que foi 150 bilhões, tá? Isso soma aí 980 bilhões aí de token Shiba. Quando a fatia é de 73 bilhões, ela estava em jogo aí na bolsa aí da Uniswap, né? E aqui uma canjiquinha, continua sendo aí o principal ativo em dólar, né? De acordo aí com a Wall Estate, segundo maior capitalização de mercado. Tem 6 bilhões, quase 7 bilhões aí, né? Quase 7 bilhões. Isso aí. 6 bilhões e meio de luz. 6 bilhões aí bruto de capitalização de mercado aí. E aí, Shiba Inu ainda ocupa aí a maior participação em valor em dólar, né? A partir aí de agora e sem principais baleias do Ethereum, possui 135 milhões de dólares, basicamente, aí de Shiba, né? Isso compreende a 5,4 aí do portfólio dessa baleia. É isso. Tá aí, Shiba Inu bastante preenchido. Isso traz, de fato, uma segurança pra rapaziada que quer conhecer mais Shiba Inu ou quer acreditar mais um pouquinho aí e fortalecer a sua mente. Ednunes, lendário absoluto, muito obrigado. Tamo junto. O Tec, tamo junto também. Luiz, um abraço para Júnior Lima. Um abraço para Barbosa, também para Ronaldo, né? Um abraço aí para Fabiano. Um abraço para Alex, tá? Um abraço para o Décio. Também, VPS. Tamo junto. Muito obrigado pelo comentário dos senhores. Liza Santos, VPS novamente. Shazam, né? O Tec novamente. E o Vinhos. Seu comentário é sempre importante. Comente os próximos vídeos. Tamo junto, é nós. Um abraço. Fui. Tchau.